O tema de hoje é, você está preparado para o despertar? Você está preparado para as mudanças atuais, os desafios atuais que estamos passando? Você está? Vamos responder comigo essa questão, né? Primeiro lugar, nós estamos num momento desafiador, muito grande no planeta, né? Estamos passando desafios atuais que exigem o nosso aprimoramento, nossa autoconsciência, expansão da consciência, melhoramento pessoal e a gente buscar através da ciência, da espiritualidade, aquilo que precisamos para atingir o nosso objetivo, o nosso êxito. Alguns cientistas afirmam que o nosso planeta está recebendo muitas energias atuais que estão movimentando as chamadas energias espirituais, energéticas, geológicas, né? E mesmo psicológicas da Terra, do momento atual. Então a Terra está passando por um momento assim de transição, de melhoramento, né? Muitas coisas estão acontecendo, né? Muitas mudanças que afetam o nosso ser. Então pessoas às vezes têm distúrbios psicológicos e sentem um mal-estar, alguma espécie de vazio existencial, né? Um questionamento sobre tudo. As pessoas questionam, puxa, onde eu devo ir? Para que lado devo correr, né? Os cientistas falam que nós estamos num momento que vamos subir um degrau de evolução na Terra, passar por uma dimensão superior, né? Uns falam que seria uma quarta dimensão, uma dimensão superior. O que que seria essa dimensão, né? Seria um processo de evolução pessoal, de despertar, de nível de compreensão pessoal e cósmica que vão nos fazer a diferença sobre aquilo que a gente sente ou não. Dimensão são diferentes realidades que você vai construindo de acordo com a tua compreensão. Diferentes níveis de consciência, diferentes níveis de compreensão do todo, da sua vida, né? São estágios de compreensão diferente. Então, quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente está preparado para receber coisas boas. E quanto mais a gente coloca a nossa consciência, né? Limitada, com crenças antigas, crenças limitantes, que nós não somos merecedores, que nós não merecemos sofrer, que vamos passar por todas as tribulações. Quanto mais a gente pensa nisso, mais a gente atrai para a nossa vida essas questões. Então a gente tem que, de fato, utilizar a física quântica, que é essa ciência que explica os pensamentos atuais, né? E a física quântica, ela veio para explicar e desmistificar aquilo que uma vez era místico, aquilo que era indesconhecido, que as pessoas achavam que era algo do além, né? E hoje a gente sabe que é uma coisa científica, física, né? Então nós estamos passando um momento que nós podemos e devemos construir com os nossos pensamentos, com as nossas atividades, com os nossos projetos, o nosso futuro. O nosso futuro é criado hoje através da nossa expansão, do nosso trabalho atual. Então, como que a gente faz para subir um degrau superior e como que a gente faz para despertar essa consciência e para expandir, né? Em primeiro lugar, vamos ver o que é uma dimensão. A dimensão, essa atual que nós temos, é uma dimensão limitada, da matrix, da ilusão, né? Das crenças limitantes, que nós somos, digamos assim, manipulados pelo sistema. Nós temos que transcender isso e buscar uma dimensão superior, que a gente chama de uma... Vamos chamar de quarta dimensão ou de uma quinta dimensão, seja o nome que for, né? A dimensão da compreensão, da expansão do todo, da compreensão da grandeza do todo, da misericórdia, da gratidão, da luz. Então, não é algo externo a nós. Nós podemos, né? Nós mesmos, nos desconscientizarmos. Eu vibro numa dimensão superior de amor, de perdão, de gratidão ao semelhante, de louvor a Deus, de espiritualidade, de busca, de entendimento, de abertura da nossa consciência. Isso é uma dimensão superior. Nós estaremos vivendo uma dimensão chamada, uma dimensão da luz, né? Enquanto outros estão presos na dimensão do não perdão, da mágoa, do ressentimento. Então, é bem fácil de entender isso, né? Então, é algo externo. Só que quando todos vibrarem nisso, a gente vai dizer que todo o planeta está vibrando numa dimensão superior, né? E essa crise que estamos passando atualmente, né? Dos desafios, dessas limitações que a sociedade nos impôs, isso de algum modo é um meio de nós crescermos, buscarmos uma consciência maior, questionamentos interiores e buscar, de fato, o nosso trabalho, a nossa missão, ver qual o nosso papel na Terra. Por que estamos aqui, né? E por que precisamos buscar, de fato, o caminho final, o caminho de retorno, de crescimento, né? De espiritualidade. Então, que isso sirva para o nosso crescimento. E não só, meio, com os olhos negativos, né? Então, tudo, de alguma maneira, vem a nós para crescimento interior. Crescimento interior. Crescimento interior.